As medidas excepcionais existem, são justificáveis nesse momento, mas é um pouco do que o Renato está colocando. A gente também não pode esquecer de algumas garantias que estão lá na Constituição e que precisam ser respeitadas. O que acontece é o seguinte, isso gerou uma grande confusão entre as empresas em relação à interpretação de tudo isso. E nós trouxemos aqui uma tabela, eu acho que esse material será disponibilizado, que ela é muito prática no sentido de explicar como é que deve ocorrer a aplicação de todas essas questões. Então é muito simples, na verdade, mas claro que isso gerou confusão. A redução salarial de 20% pode ser aplicada para todo mundo, independentemente da faixa salarial e sem a necessidade de que se procure o sindicato. Estariam fora disso, mas a quem eventualmente está em casa e nem consegue fazer o teletrabalho e está recebendo a remuneração da empresa, de que isso não seria a folha para fins previdenciários, logo não deveria haver a arrecadação em INSS. Compreender as necessidades do ser humano individualmente, que são os colaboradores, os empregados e aqueles que trabalham mesmo para a empresa, é uma mudança cultural mesmo que nós vamos passar. Legenda Adriana Zanotto